A ONG Remanso da Pedreira recebeu um carro zero quilômetros e diversos equipamentos, como forno elétrico, forno micro-ondas, caixa de som e seis ventiladores. Um investimento de 100 mil reais foi feito. O recurso é proveniente da Emenda Parlamentar da União, por meio da deputada Leandre Dalponte. Para a entidade filantrópica sem fins lucrativos, esses equipamentos farão toda a diferença. Vai ser de muita utilidade no Remanso, nós buscamos nota do Nota Paraná, buscamos doações, muitas vezes também precisamos levar as crianças para consultar, enfim, os funcionários usam também para várias coisas, né? Enfim, tudo destinado ao trabalho do Remanso. Atualmente, a ONG Remanso da Pedreira está atendendo 150 crianças em situação de vulnerabilidade social em contraturno escolar. A coordenadora da ONG destaca que há projetos em andamento que visam beneficiar ainda mais a entidade e também as crianças. A gente procura fazer com que eles possam sonhar, né? Entregar para eles condições e armas e pessoas capacitadas para que eles aprendam sempre coisas novas, né? E agora a gente está dando um passo a mais. Nós entregamos para o Conselho da Assistência Social a solicitação para atender de 15 a 17. E a gente quer começar forte o primeiro emprego dentro do Remanso, né? Então a gente quer transformar um bloco só em curso técnico, né? Em atividades técnicas, a gente já tem parcerias com culinária, com a UTF, com empresas do município que querem entrar lá. Então a gente quer preparar esses adolescentes para esse mercado de trabalho. Mas não só a profissão, é com todo, é uma postura, é uma oratória, como eles se comportam. Porque a gente vê tanta coisa, né? Que eles não estão preparados, né? Acabam indo para uma entrevista e não estão preparados. A gente quer prepará-los. A cerimônia de entrega do carro e dos equipamentos ocorreu na Secretaria de Assistência Social de Pato Branco. A secretária da Paz tempatizou a importância da destinação desses recursos para a ONG, reconhecendo o impacto positivo que eles terão na entidade. Com a entrega desse automóvel, a gente automaticamente, o município de Pato Branco, juntamente com a deputada Leandre, que isso é um recurso, é oriundo de uma emenda dela, né? Que veio para a assistência social. E a gente vai dar dignidade para que o remanso possa realmente fazer um trabalho, desenvolver um melhor trabalho com essas crianças, né? Através dessas emendas que a assistência leva. Foram repassados para o remanso em torno de 160 mil entre subvenção e verbas parlamentares, através do município de Pato Branco.